Qual é? Genial, cara Oi Ei, qual é, qual é, qual é Genial Ei, cara Ei, cara Ei, cara Ei, ei, ei Eu gosto de você Vamos fritar de tijamir Laranja, laranja De tijamir Laranja lilás Laranja lilás De tijamir Laranja lilás De tijamir Laranja lilás Laranja lilás Laranja lilás Laranja lilás Azo, lila, vestidão laranja, lila, azul, lila, vermelho. Qual é? Genial. Oi.